Larissa, cantar ó doites. Estão cantando, quem quer ouvir, tem que abrir o coração. Lembrar que o bem, tão pobre e pequenino, nasceu pra nós. O Deus em que é um menino, chame por ele. Com a força do coração, nesta noite, nesta noite santa em que Jesus nasceu. O poder do amor, do amor que tudo pode, e voa até em paz. É Natal, as estrelas estão brilhando, esta noite é que nasceu nosso Senhor. É Natal, e os anjos estão cantando, quem quer ouvir, tem que abrir o coração. Lembrar que o bem, tão pobre e pequenino, nasceu pra nós. Com a força do coração, nesta noite, nesta noite santa em que Jesus nasceu. O poder do amor, do amor que tudo pode, e voa até em paz. O poder do amor, do amor que tudo pode, e voa até em paz. Se você se julgar e se julgar e se lavar até em paz, é a Hosó. É yes, ser umindustria, do amor que tudo pode, e voa até em paz. O poder do amor, do amor é te E com a força do amor, do amor que tudo pode, e voa até em paz. Bom, eu acho que nós conseguimos fazer uma boa aposta do que a gente tem feito durante o segundo semestre. Nós vamos dar o encerramento com a música da Larissa. Está muito quente, as crianças já estão preguiçadas, mas conseguimos mostrar o que a gente tinha preparado para vocês. Muito obrigado, muito obrigado pela colaboração, pelo apoio, pela frequência, pela presença dos alunos. Vocês não querem ir embora? Não, não, não. Aplausos Aplausos Aplausos